Hoje eu vim compartilhar com vocês a maneira com que eu encontrei de estudar filosofia e ser muito bem sucedido. Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Luftballoon. Você está aqui em mais um vídeo do VEDA e nesse vídeo eu quero contar pra vocês a maneira com que eu estudo os textos, os livros de filosofia. Principalmente aqueles escritos por filósofos, não somente por comentadores. É importante lembrar que o que eu vou fazer com vocês aqui hoje é mostrar a minha maneira de estudar. Que pode ao mesmo tempo ajudar vocês iluminando a sua maneira de estudar ou até mesmo te mostrar um jeito que talvez funcione pra você também. Eu gosto de dizer que a minha memória é muito mais imagética do que qualquer outra coisa. Então eu guardo muito mais imagens que palavras, sons, cheiros. Então, na hora de estudar, eu usei isso a meu favor. Então eu gosto de estudar com imagens. Então é a partir das imagens ou da produção de imagens, de cores, de formas, de marcações que eu consigo estudar e por isso eu usei isso a meu favor. Bom, então a primeira dica que eu dou é, você precisa ter um projeto, um plano de estudos. Escolher o filósofo, os livros, a ordem, a sequência com que esses estudos vão acontecer, essas leituras vão acontecer. E é por isso que eu tenho feito aqui no canal alguns itinerários de leitura dos filósofos pra ajudar você também a estudar. Eu fiz esse itinerário organizando as obras e tenho apresentado pra vocês aqui nesse VEDA porque eu tô respondendo algumas dúvidas, alguns questionamentos de pessoas que me acompanham, tanto no Instagram quanto aqui no canal, e me perguntam por onde começar. Realmente é muito importante você ter então um plano, um projeto de onde começar, pra onde partir e até onde você quer chegar. Seja dentro de um único pensamento filosófico, de uma escola, de um período ou até mesmo dentro de uma temática. A minha segunda dica é a seguinte. Procure um espaço adequado pra seus estudos. Filosofia não é tão simples que você possa sentar em qualquer lugar com barulhos, com música e com distrações e entender o texto que você tá lendo. Porque ela não tem a mesma função, por exemplo, de uma história ficcional de te prender a partir do enredo. Não. Ali ela vai argumentar. O texto é argumentativo. E por isso você precisa entender esse texto de maneira mais direta e profunda. Então precisa tirar um tempo, tira um tempo do seu dia, seja 10, 15 minutos, mas esse tempo é pra essa leitura. E principalmente, separe um espaço com silêncio que favoreça a sua concentração. E como terceira dica, pegue esses textos, seja em PDF ou não, mas marque esses textos. Na verdade, a minha dica é que você tenha em mãos esses textos. Eu gosto muito de, quando tô estudando, ter esse texto impresso. Seja um livro, seja um impresso do PDF. Eu tenho muita dificuldade de estudar, seja no computador ou até mesmo no tablet ou num leitor digital. A verdade é que, pra mim, é muito mais fácil ter contato com o papel. E eu dou essa dica porque ali você pode o quê? Marcar. E a marcação ajuda você a criar na sua cabeça memória e códigos. É o que eu faço quando eu tô estudando. Eu, sei lá, escolho algumas cores de marcadores e determino naquele momento, porque eu sou meio assim, né? Eu não consigo fazer em todos os livros as mesmas marcações e os mesmos códigos. Mas pra aquele momento ou pra aquele livro, o que cada cor significa, o que cada traço significa, se eu circulo... Eu gosto muito, uma dica. Eu gosto muito de circular, não as partes mais importantes, mas as palavras, os conceitos centrais daquela obra, pra destacar do texto e você saber que naquele parágrafo específico tá sendo falado aquele assunto. Como exemplo, eu trouxe esse aqui pra vocês, ó. Eu marco com cores diferentes pra que eu entenda depois o que cada coisa significa. É claro que essa organização vai de cada um, mas é uma dica muito importante pra mim. A próxima decorre dessa, porque eu preciso marcar, mas também preciso escrever. Escreva, não tenha medo de marcar e escrever nos seus livros ou nos seus textos. Porque ao escrever e ao marcar, você tá criando mais uma maneira de guardar, de identificar mentalmente aquele conceito, aquela explicação, aquela argumentação. Então, marque. Marque os seus livros. Crie também estratégias de marcação. Como, por exemplo, você pode terminar de ler um parágrafo e escrever ao lado daquele parágrafo. Eu faço muito isso. Escreva ao lado daquele parágrafo um pequeno resumo. Seja uma palavra principal, uma frase que resume um parágrafo. Porque quando você for retomar o texto, fica mais fácil de você identificar qual é a ideia principal daquele momento. Ou você pode também colocar post-its. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Olha, você pode marcar assim ou você pode marcar escrevendo, fazendo pequenas anotações. O que eu faço também diretamente, às vezes, no próprio texto do livro. A próxima dica é a seguinte. Terminou de ler o texto, faça, ou durante a leitura mesmo, faça também um fichamento. Passe pra um outro lugar as citações principais. Anote a página, tá? Tudo direitinho. Porque se você precisar citar isso num artigo, ou num trabalho, ou futuramente em qualquer outra coisa que você precise, você sabe exatamente qual é a página daquela citação e qual é o ano do livro. Então deixa bem completinho ali a citação. Fazendo esse fichamento, você também organiza num lugar só as principais partes do livro, as principais ideias. E não se preocupe com o resultado, tá bem? Eu vou trazer aqui pra vocês um lugar onde eu anoto as citações, eu entendo. Então faça do jeito que você entende, que é assim, ó. De lápis mesmo, sabe? Anotando. Não tenha medo de rabiscar, de desorganizar o seu material de estudo, porque é o seu jeito, tá? Inclusive eu indico muito esses cadernos aqui, que são brancos, sem pauta, porque é muito mais fácil de você criar o seu espaço de estudo ou de organização mental, porque ele não prende você nessas linhas, né? Eu detesto linhas que me prendam nesses cadernos. Próximo passo, ou concomitante a esse, o da leitura e da marcação, é também produzir um mapa mental. Eu adoro um mapa mental, porque ele junta as duas coisas que eu mais gosto. O resumo, porque ali você tem todas as informações principais, e também a ideia de que você vai criar uma imagem ou imagens pra guardar aquele conteúdo. Inclusive eu já fiz aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards o linkzinho pra você conferir. Um vídeo ensinando, na verdade, como que você pode fazer um mapa mental passo a passo, tá bem? Eu vou mostrar pra vocês aqui um dos meus mapas mentais, dos momentos mais inspirados. Não precisa ser desse jeito, mas você também pode fazer da leitura e do estudo um momento de diversão, sabe? Mais leve. E o mapa mental torna isso possível. Um dos que eu gosto bastante é esse aqui, da Poética do Aristóteles, em que eu organizei bem artisticamente mesmo. E eu acho que isso me ajudou muito a lembrar do conteúdo. A próxima dica é, produza também um vocabulário ou um glossário daquela obra ou daquele autor. Retire os conceitos, as palavras que ele usa bastante, anote os significados, produza ali o seu vocabulário. Tem alguns autores que lançam vocabulários, como por exemplo esse aqui do Nietzsche, mas você pode produzir o seu vocabulário. Um vocabulário de termos, porque a partir dos termos você vai entendendo o próprio autor. Então, nesse caso aqui do livro, ele pega os termos principais do Nietzsche, mas você pode pegar os principais do autor que você está estudando, ou do período, ou do tema que você está estudando. E a última dica é, depois que você fez esse processo todo, complemente com outras fontes, outros artigos principalmente. Você pode procurar no próprio Google Acadêmico, encontrar alguns artigos em PDF para complementar. Procura mesmo, não, não entendi esse conceito. Então procura o conceito no Google Acadêmico, vai vir artigos científicos de pessoas que estudam aquele autor para te ajudar. É claro que você pode procurar também conteúdo no YouTube, mapas mentais prontos, ou textos resumidos na internet, slides. Isso tudo é complementar. Mas também vá direto aos autores que estudam aquele filósofo há mais tempo, porque certamente aquela informação é mais segura. Seja nos artigos acadêmicos, ou até em livros também de comentadores que podem existir por aí. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje. Não vá embora sem deixar o seu curtir, o seu comentário. Deixa também sua inscrição. Compartilhe nas suas redes sociais. E a gente se vê amanhã.